O seu bebê deverá lavar muito bem as mãos. Passe as mãos por água e depois coloque o sabonete. Esfregue a palma, o dorso, os espaços entre os dedos, os polegares das duas mãos, as articulações, unhas, extremidades dos dedos e os punhos. E finalmente, volte a passar por água e seque bem, de preferência com toalha de papel ou com um pano limpo. Legenda por Sônia Ruberti